Olá pessoal, estamos aqui no Dicas da Jana, direto do programa Convívio, e eu trouxe uma dica para você que tem um sonho aí e talvez esteja na gaveta, talvez esteja adormecido, ou talvez você fique se perguntando como que eu faço para alcançar esse sonho? Eu caminho, caminho e nunca consigo atingir. Essa é a minha dica para você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa dica, já compartilha que eu tenho certeza que vai ser extraordinária para essa pessoa. Gente, eu quero dizer algo para vocês, que nós devemos sim sonhar, e sonhar é grande, né? Eu falo que a única coisa que não paga é sonhar, nós temos que sonhar sim, mas não viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas, só no sonho, naquele mundo encantado, nós temos que viver uma realidade. E para eu conseguir atingir os meus objetivos, realizar os meus sonhos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso administrar a minha vida. Gente, uma empresa, quando ele quer atingir os objetivos dele, o que ele faz? Ele se organiza, ele tem uma administração. E nós precisamos administrar nossas vidas. Nós precisamos administrar nossos sonhos, para assim eu conseguir atingir os meus objetivos. Nós somos pessoas físicas, eu preciso administrar os meus sonhos, a minha vida, fazer um planejamento estratégico, porque eu preciso atingir os meus objetivos. Então eu quero falar para vocês, para dar uma dica aí da Jana, preciosa, que nós precisamos trazer os princípios da administração para a nossa vida. Primeira dica, para que você consiga administrar, hein? E quais são os princípios? Um deles é dirigir. O que é dirigir? É estar à frente. Dirige seus sonhos, coloque seus sonhos no papel. O que eu quero fazer? Então eu quero fazer tal coisa. Ok, coloquei lá no papel. Agora, como que eu vou fazer isso? O que eu preciso para fazer isso? Quais são os atributos? O que é necessário? Qual curso eu preciso fazer? O que eu preciso encerrar? O que eu preciso trazer para a minha vida? Administre a sua vida. Organize. Coloque no papel. Faça aí uma organização. Tenha o controle. Tenha aí, se lidere. Começa a dirigir tudo o que você for fazer, os seus sonhos. Traga esses princípios da administração para a sua vida. Então lidere. Dirija. Comanda aí. Organiza aí. Tenha o controle. Faça com que você consiga realizar os seus sonhos. Porque se eu não fizer isso, se eu não me planejar, vai ficar só no sonho. Daí a gente fica andando em círculo. Então eu preciso saber. Eu quero ser exemplo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu quero viajar. Eu quero voltar para os Estados Unidos. Exemplo. De repente, o que eu já ainda preciso? Eu preciso trabalhar mais o meu inglês? Então eu vou estudar. Vou me preparar. Eu preciso tirar o meu visto? Exemplo. Porque eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu vou ver como que é, quanto custa, como funciona. Então tudo é um preparo. Tudo que você quer, você pode realizar. Mas eu preciso entender que nada vai cair do céu. Se eu quero abrir uma porta, eu preciso levantar, virar a maçaneta, puxar a porta para abrir ela. Ela não vai abrir sozinha. E com a nossa vida é a mesma coisa. Se você quer um sonho, você precisa levantar e fazer acontecer. E o que é necessário fazer acontecer? O que é necessário? Quais são os critérios que eu preciso ter na minha vida para eu realizar esse sonho? Eu quero abrir uma empresa. O que eu preciso ter? Quanto de capital? O que eu preciso estudar? O que é necessário? Onde eu vou abrir? Qual é a demanda? O que é demanda? Procura. Enfim, eu preciso me organizar nesse sentido. Para que assim eu consiga atingir o meu objetivo, que é o meu sonho. Então tudo você pode. Porque Deus te fortalece. Mas a gente não pode ficar naquela zona de conforto. Achando, não, eu vou entregar na mão de Deus e Deus vai fazer por mim. Deus já fez por nós. Agora nós precisamos fazer nossa parte. Nós temos ferramentas em nossas mãos. E uma delas é maravilhosa, que é a nossa mente. Nós temos uma mente, gente, tremenda. Nós temos um poder que vocês não têm noção do poder que vocês têm na mente de vocês. Então nós precisamos conhecer a nossa mente. Tudo que eu quero, se eu me planejar certinho, eu vou conseguir. Se eu fizer uma administração aí, né, da minha vida, me liderar, entender os meus propósitos, o que é necessário, eu consigo realizar. Mas tudo depende de você. Então pare aí de trazer responsabilidades que não são suas para você. Pare aí de se colocar na vida dos outros. Ai, porque fulano deu certo e eu não. Porque fulano... Para, começa a viver a sua vida. Ponto. Quais são os seus planos? Coloque num papel. O que é necessário para eu realizar? Coloque num papel. Como que eu vou realizar? Aonde eu irei realizar? Quanto fica para eu realizar? Quais são os cursos necessários para eu realizar? Ponto. Você vai conseguir. Mas eu preciso entender que existe um processo, gente. Tudo na vida é um processo. A joia, antes de ela se transformar em joia, ela passou pelo fogo. O ouro teve que derreter. Existiu o processo antes. E na vida é assim. Mas se eu não aceitar o processo, não estiver preparado para o processo, eu vou viver aquela música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E na verdade não é assim. Eu que conduzo a minha vida. Como assim eu vou deixar ela me levar? Não, eu sei o que eu quero. Então, dica aí para você. Saiba o que você quer. Se organize. Coloque num papel. E creia. Tudo vai dar certo. Mas, faça acontecer. Faça aí. Porque eu tenho certeza que se você quer e fizer, você consegue. Essa é a minha dica para vocês. Lembrando que me sigam aqui no Instagram, no WhatsApp. Vou deixar minhas mídias sociais aqui. Entrem em contato. Você aí que busca aulas de oratória. Você que busca aí desenvolvimento pessoal, de liderança, mais de um set. Entrem em contato que eu tenho aulas extraordinárias e treinamentos para você. Super indico. Tá bom, gente? Vocês vão amar. Essa é a minha dica para vocês. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.